Pegando um pouco o gancho do que o Daniel já colocou a respeito das inovações aqui no Detran, e eu acho que é um tema bastante peculiar e que muitas vezes a gente acha que é um pouco distante da nossa realidade aqui no serviço público. Eu gostaria de fazer um comentário, uma pergunta para ambos a respeito da tecnologia e como elas afetam o trabalho hoje em dia e, consecutivamente, a liderança e esse papel da gestão. Nós temos alguns grandes acontecimentos sociais ocorrendo atualmente, um deles é o Uber. Acho que todo mundo já leu no jornal a respeito do Uber, já viu toda a movimentação capaz até desses trambones serem a respeito do Uber, não sei, mas está gerando uma comoção social e, às vezes, a gente acha que isso está muito distante da realidade do setor público. E teve um professor em um evento no começo do mês aqui na Defensoria Pública que colocou que o Uber afeta, sim, a administração pública. Não só porque vai gerar novos regulamentos, novos marcos, mas ele traz um alerta que, muitas vezes, a gente, no nosso dia a dia, não percebe. É que as coisas mudam. Então, uma função como um táxi hoje está mudando de formato. A administração pública, o professor Fernando colocou muito bem, às vezes, nós que estamos dentro, achamos que não muda nada. Mas, quando você se afasta, faz uma leitura histórica, você percebe que existem, sim, muitas mudanças, muitas funções deixando de existir. A gente está até com um projeto aqui, só antecipando, nada ainda formal, mas de fazer um documentário sobre os servidores. Imagine aquele servidor que trabalhava no serviço público há 50 anos atrás. Imagine a realidade de cobrança desse servidor, as necessidades que esse servidor tinha que atender para a sociedade, o número de servidores que existiam na sociedade paulista, por exemplo, no Estado paulista. era bastante diminuto. Então, existe, sim, uma mudança bastante significativa. Essas tecnologias vão trazendo esse movimento, vão assumindo algumas funções, criando novas, criando necessidades de novas competências, e afetam diametralmente a atuação do gestor público. Eu queria, então, que vocês falassem um pouco a respeito de como vocês veem essa entrada da tecnologia mudando, inclusive, o perfil do trabalho e como isso afeta o papel de liderança dentro das organizações. Vou começar com a Fernanda, por favor. Bom, eu acredito que esses relacionamentos com a sociedade, a gente falou um pouco, de fato, tem características muito peculiares do serviço público, ou da gestão pública em relação à gestão privada, em parte pela questão que o professor Fernando falou sobre o agente, o funcionário de uma empresa, ele atua em nome de alguém sempre, aquela não é a empresa dele, mas o participante, o funcionário da gestão pública, ele atua em nome da sociedade, mas ele é também. Esses interesses, por vezes, se confundem. E me parece que tem uma distância, acaba tendo uma distância grande, dependendo de como está estruturada a organização pública, tem uma distância grande entre o agente, o funcionário e a ação dele, e o ator ou o principal, quem é o principal interessado, seja ele como contribuinte, usuário. Então, essa é um pouco da transição que o Fernando falou. E, nesse ponto, eu acho que essas mudanças sociais permitidas pela tecnologia vão promover curto-circuito em muitas dessas relações. Subitamente, o usuário, ou o contribuinte, ou o cidadão está na cara do serviço, da função pública ou da função social. Pensando em termos do Uber, a gente está falando de uma função social que teve um curto-circuito ali entre o agente e o fornecedor, o interessado, o usuário e o fornecedor de serviço, permitido pela tecnologia, e que a gestão pública tinha todo um papel de intermediação, além de não só a gestão pública, outros atores privados, os taxistas, etc. Então, eu acho que o interesse, o objetivo final pelo qual o agente está ali vai ficar muito mais presente. E o imperativo dessa transformação que o Fernando falou sobre a gestão pública, na minha visão, não como especialista, mas do que estou vendo agora, é que vai acelerar essa percepção de como tratar o ator, o interessado, o usuário, o contribuinte, ou assim por diante. Eu acho que vai aproximar. Então, a gestão pública que estiver preparada vai se aproximar de quem é o usuário final, para quem ela está atuando, para quem é o interessado, para quem a gestão pública está atuando, vai estar na nossa cara, o que pode ser excelente se essa gestão estiver caminhando no sentido certo e estiver se preparando, nesses sentidos que o professor Fernando expôs, que eu achei que foi brilhante, a questão da inovação. Mas é assim que eu vejo desse ponto de vista. Muito bem. Pergunta difícil, Tiago. Mas vou tentar responder aqui dentro da minha limitação. Certamente, um profissional da área de governo eletrônico, TI, eu acho que conseguiria desenvolver mais. Quando a gente pensa nas tecnologias de informação e comunicação, e tentando fazer uma relação disso com o setor público, acompanhando a minha apresentação, a gente pode pensar o seu uso de um ponto de vista econômico, aumentando a produtividade de alguns recursos, muitas vezes até o repensar da interação entre a tecnologia de informação e funcionários, sobretudo diante de um ambiente onde a gente vai passar a ter um limitador para aumentar a força de trabalho no setor público, sobretudo nos próximos anos. Mas tem um impacto, sim, de aumento de produtividade quando bem utilizado. De um ponto de vista administrativo, a melhoria da prestação de alguns serviços públicos, que antes as pessoas não tinham acesso, mas vão passar a ter. Até esse ano, no Congresso do CONSAD, o Tiago estava lá também, tivemos uma especialista canadense, que era uma das maiores autoridades no setor público no Canadá, mostrando as tendências de inovação no setor público canadense, e que 80% das inovações hoje no setor público canadense estão baseadas em tecnologias de informação e comunicação. Isso depois, até em uma conversa em particular com ela, eu queria entender, e a questionei como era essa relação desse avanço em TI criando novas demandas para o próprio setor público, e como o setor público conseguia responder a isso. Por exemplo, você pode ter um aplicativo hoje que o setor público passa a usar, onde as pessoas apontam que há um buraco no meio da rua, e a prefeitura vai lá fazer um serviço. Mas de nada adianta tem que ter um aplicativo apontando, se na sequência você não tem um delivery. Ou seja, ninguém vai lá e tapa o buraco. Isso, na verdade, vai aumentar a frustração. Então tem que ter essa relação bem clara da tecnologia de informação com os deliveries que advêm do uso dessa tecnologia de informação. E também, do ponto de vista sociopolítico, essa tecnologia de informação que permite à sociedade passar a ter uma série de dados, informações do setor público para exercer o seu controle social, a chamada idemocracia. Então você tem ela hoje, de um ponto de vista econômico, administrativo e sociopolítico. Fazendo essa relação com a questão do Uber, pensando... Claro que a tecnologia de informação e comunicação cumpre com diversos papéis. Ela pode gerar desregulamentação de serviços, como está ocorrendo agora com os taxis, e que coloca para o setor público a necessidade de regulamentar. Vai ter que fazer esse debate. Coloca uma questão de desconcentração, eliminando intermediários, em termos de acesso. E vai criando uma série de facilidades. Mas a gente precisa pensar como que o setor público, a partir das facilidades, consegue fazer bem essa relação entre TI e pessoas, porque a TI não vai resolver tudo. Ela pode resolver parte do serviço, daqueles serviços que são padronizados. Mas parte importante da prestação de serviços do setor público está baseada nas pessoas. A gente quer entender, inclusive uma das grandes linhas de pesquisa é essa relação que se tem entre TI e pessoas no setor público. Tem pesquisadores no mundo inteiro tentando entender esses impactos. E aí, para terminar, posso falar do meio ambiente, que é a universidade. Hoje, na universidade, a gente recebe um aluno completamente diferente, que é o aluno da geração Y, acostumado com as tecnologias de informação e comunicação, o que requer um processo de ensino-aprendizagem completamente distinto. É muito difícil eu, hoje, na universidade, com aluno de 17 anos, poder fazer uma apresentação como essa que eu fiz aqui para vocês. Nós somos aqui todos da mesma geração, em parte estamos ainda acostumados com esse modelo. Mas se eu me estendo muito na minha fala e não abro outras formas de dinâmica, a minha aula se torna anacrônica. E, por exemplo, tem hoje os usos da tecnologia de informação e comunicação e a questão da educação à distância. Aí, no caso da universidade pública, ainda a gente tem um pré-conceito e uma resistência muito grande à educação à distância, sobretudo nas três estaduais paulistas, na USP. A USP, entre as três estaduais paulistas, é a mais resistente ainda. Claro que a USP é uma série de unidades. Tem unidades avançadas em termos de educação à distância, tem unidades que não estão avançadas. Mas isso aqui é só para a gente refletir, que é um processo nos quais nós estamos tendo aprendizagem. Mas eu creio que os benefícios para o setor público da entrada das tecnologias de informação e comunicação são muito bons. Agora, coloco uma série de novos desafios. Fernanda, você falou na sua apresentação, o professor Fernando também colocou, a respeito do accountability e como isso afeta a liderança. Você poderia explanar um pouquinho mais a respeito disso, de como que essa noção de accountability entra no papel do líder dentro de uma organização? Claro, vamos lá. Então, esse termo, todo mundo deve estar familiar, a gente tem esses dois termos de responsabilidade e accountability, que às vezes a gente usa muito a tradução prestação de contas, que dá uma sensação de uma coisa financeira. Só estou falando de uma prestação de contas econômico-financeira, e não é verdade. Eu acho que o professor Fernando usou um termo bom, que é a responsividade. Eu devo responder. É um dever de responder por um compromisso que o líder tem muito fortemente. Eu acho que todos os membros de uma equipe têm esse dever de responder, de responsividade, mas o líder tem muito mais. eu acho que uma forma de exercer, primeiro, que acho que é muito difícil estar em um papel de liderança, e essa é uma das primeiras deveres que é entrenhado no senso do que é o trabalho de liderança. Eu acho que em qualquer situação, o líder sabe que ele precisa responder. ele sabe que ele precisa prestar contas, principalmente quando ele está pensando em termos de entrega de resultados. E eu acho que isso só vai ficar mais forte, mas é muito difícil a pessoa estar em uma posição de liderança e não ter simplesmente uma noção quase auto-evidente daquela necessidade de ela prestar contas sobre determinados resultados. O que eu acho que o líder pode dar um passo a mais na questão de prestação de contas é exercer esse tipo de compromisso no dia a dia com os membros da equipe dele, assim como ele tem que responder. Então, é tornar isso uma realidade tanto para a equipe dele, quanto isso uma realidade dele e para quem ele responde. De tal forma que, primeiro, ele está formando as pessoas embaixo dele. As pessoas vão atuando de uma forma que vai deixá-las como um treinamento no trabalho. A gente acha que é superimportante em RH. Não, esse é um on-the-job training, vai treinar no trabalho. Veja, mas habilidades ou competências de liderança são, por essência, um treinamento no trabalho. Porque o líder dá o exemplo para a equipe dele. E, em parte, o membro da equipe, ali ele poderia aprender um monte de coisas sobre liderança, uma vez que aquela pessoa assumia um papel de liderança. Então, acho que eu acredito muito em tudo no qual o líder possa ser um exemplo. E a accountability, prestação de contas, é um típico. Assim como aquela questão de confiança e tudo mais, ele pode dar um exemplo de comportamento de prestação de contas. Então, é cobrar, é comprometer a sua equipe. Então, é fazer com que a sua equipe também preste contas. Seja accountable. Seja accountable por uma decisão. Por isso que eu digo que ele não deve ser o único a cobrar. Ele deve incentivar os outros a também cobrarem-se entre si. Isso é uma forma de ele promover a accountability dentro da equipe dele. E, como dizem, já dizem, isso é uma máxima que eu acho incrível de grupos de suporte como os Alcoólicos Anônimos, que eu, nas poucas participações que eu tenho em universidade, eu superincentivo e promovo, você nunca aprende tanto quanto quando você está ensinando para alguém. Então, ao ensinar a accountability para a sua equipe, é a hora que o líder mais vai entender como é que funciona a accountability para o próprio papel de liderança dele. Porque, no fim, eu acredito demais nessa natureza de aprendizado. Quando eu ensino, eu aprendo muito mais. Então, eu acho que isso é mais uma coisa que o líder vai se tornar tanto melhor conforme ele for, dando exemplo e passando isso para a equipe dele. Professor, você pode até depois fazer algumas considerações a respeito da accountability na gestão pública, mas eu vou tentar puxar um pouquinho de uma das aflições que a gente vê bastante a respeito dos gestores públicos e que tem muito a ver com alguns estudos, algumas reflexões que você tem trazido, que é com a força de trabalho que aquele gestor lida. Uma das grandes reclamações e dificuldades é o gestor que chega e fala assim, como eu vou lidar com uma equipe na qual esse funcionário foi, vamos dizer assim, selecionado a partir de um processo impessoal, como você falou, meritocrático do concurso público, mas que limita, que traz algumas restrições a gente poder captar aquela pessoa que seria a ideal para aquele ambiente. Porque tudo isso afeta no que foi falado pela Fernanda, que foi colocado por você, que é você, pelo menos, ter um pouquinho mais de facilidade no comprometimento do grupo, do time, com a realização que aquela equipe tem que fazer, com a entrega de resultados. Então, muitas vezes, você acaba selecionando pessoas que estão menos preocupadas com a entrega de resultados organizacionais ou se aquilo vai ter um impacto. Eu acho que isso é comum, nas empresas também vão ter isso, as pessoas têm que se importar com o que é pessoal, mas, às vezes, talvez a grande aflição do gestor público é que talvez a gente se encontre no limite disso, que é o que você chama, por exemplo, dos concurseiros, que é aquela pessoa que entrou e está esperando para passar no próximo concurso. Então, existe não um comprometimento com a causa, qualquer coisa que seja, mas é quase que um descomprometimento generalizado. O que a gente poderia falar a respeito disso, já que estamos aqui com alguns gestores? Muito bom. Bom, Tiago, obrigado pela questão. Essa eu acho que eu até consigo responder mais. Está na minha linha de pesquisa, inclusive, fazendo a propaganda. Está aí no texto do livro que o Tiago acabou de organizar, junto com a Ivani e com a Sandra, uma nova gestão é possível. Capítulo 3. É um título muito oportuno. Ou seja, está mostrando que é possível nós mudarmos normas, procedimentos e processos no setor público. Bom, a pergunta do Tiago. O processo de recrutamento e seleção no setor público? Como que ele está no Brasil? E, na minha opinião, como que ele pode alterar para melhorar esse processo de equipes de trabalho? Tornaria, vamos dizer assim, não mais fácil, mas tornaria o trabalho mais palpável para o gestor líder, se ele tivesse na sua equipe de trabalho pessoas com as competências que aquela área requer e também com valores que se relacionam com o comprometimento no setor público. O concurso público no Brasil, gente, em primeiro lugar, o concurso público é um instituto que, tirando todos os outros, é o melhor que tem. Por quê? Ele é público, parte de um princípio, a priori, de impessoalidade, para quebrar a questão do clientelismo e da politização dos processos de escolha para dentro do setor público. Agora, é um instituto que, no Brasil, está prestes a completar 100 anos, daqui a uma década, mais ou menos, e que é um instituto que foi se tornando um pouco anacrônico. Por quê? Porque ele teve também uma disfunção burocrática como qualquer outro instituto. E aí, quais são os senãos hoje que levam a gente a ter que repensar o concurso público? Não é abdicar do concurso, é repensar esse concurso. Em primeiro lugar, muitas vezes, os concursos, nos últimos tempos, estão sendo judicializados. Na medida em que eles estão sendo judicializados, nós não queremos tomar risco. A tendência qual é? Na hora de fazer um concurso, é repetir concursos anteriores, padrões de prova, editais, para evitar que alguém questione isso. Isso, muitas vezes, leva também a uma abordagem não estratégica do concurso. Faz aí logo esse concurso com foco em tempo e custo. E ninguém pensa que aquilo vai ter um impacto no setor público de longo prazo, porque as pessoas vão entrar e vão permanecer dentro do instituto da estabilidade. Então, o primeiro ponto é que, em primeiro lugar, houve uma mudança na sociedade e a gente tem muitas pessoas se comportando para a entrada no serviço público sem serem vocacionadas para o setor público. E aí, a pergunta é como o concurso público pode responder a isso? É claro, é legítimo as pessoas se comportarem como desejar. E muitas pessoas querem entrar no setor público visando estabilidade e, muitas vezes, um salário médio acima de mercado, sobretudo, para as ocupações de nível técnico. Muito bem. Isso leva a um comportamento concurseiro onde o comprometimento da pessoa simplesmente é entrar e, depois, se preparar para o próximo concurso, levando a uma alta rotatividade, inclusive, em algumas áreas do setor público que vão descontribuir para questões de memória organizacional, continuidades administrativas e assim por diante. Por esse processo de judicialização, ao mesmo tempo, muitas vezes, a gente não quer inovar nos processos de concurso. Por que? Porque não queremos que seja questionado, queremos terminar o certame, alocar pessoas. Então, muitas vezes, a gente nem pensa o edital, a gente mimetiza o edital. Pega aquele edital daquele último concurso que foi feito há cinco anos atrás, publica aí. Aí ninguém pensa nas funções e nas atribuições, se mudaram, se não mudaram. Qual é a tendência de médio e longo prazo no Estado se aquelas funções ou atribuições vão mudar? Ninguém pensa para além do edital, depois, sobretudo quando se terceiriza a prova para uma organização. Como se faz o controle dessa organização para ver se aquele padrão de prova vai conseguir, a partir de algumas questões, traduzir aquelas funções e aquelas atribuições. Então, hoje, você acaba tendo um desalinhamento muito grande entre edital, o modelo de prova, depois as pessoas que são aprovadas entram. Muitas vezes, o RH não faz um trabalho de mapeamento de competências para alocar a pessoa certa no lugar certo, as pessoas passam a ser alocadas aleatoriamente, ou muitas vezes um processo de treinamento e desenvolvimento relacionado a um concurso público, ele é feito simplesmente repetindo conteúdos que aquelas pessoas já estudaram para o concurso, quando já poderia ser um learning by doing, em processos relacionados a projetos, no setor público, que as pessoas vão começar a trabalhar mesmo com projetos de forma experimental e associar a avaliação das pessoas nesses projetos com estágio probatório. Então, a ideia, hoje, é a gente repensar, porque a gente tem uma fragmentação muito grande hoje entre o edital do concurso, o perfil das funções e atribuições das pessoas, o acolhimento que nós damos dentro do setor público, às vezes as pessoas chegam, não têm acolhimento nenhum ou não têm a indicação de que trabalho vão desenvolver, e mesmo a questão do estágio probatório, que, se bem utilizado gerencialmente, pode levar a um aculturamento dessas pessoas. Agora, precisamos utilizar, não pode ser simplesmente um instituto que está ali, que todo mundo sabe que existe, mas ele não é efetivado. Então, esse texto que eu tive oportunidade, a convite do Tiago e da Sandra da Fundap de escrever nesse livro é uma provocação nesse sentido. Muitos dos concursos públicos no Brasil hoje são realizados com essa desfragmentação, isso tem um impacto nas pessoas que estão entrando no serviço público e na montagem das equipes de trabalho. Então, a gente precisa repensar todo o processo. Quando eu falo repensar o processo do concurso, o padrão de prova, inovar em padrões de prova, discutir com os órgãos de controle e discutir com o judiciário quão dispostos eles estão a inovar em prova, que muitas vezes a interpretação, quando você inova em prova, sobretudo a partir de alguns critérios qualitativos, é que aqueles critérios qualitativos são subjetivos e essa subjetividade quebra a impessoalidade. E a gente só vai avançar nisso quando quem faz o controle disso também estiver disposto a dialogar. E a gente tem que pensar como que a gente transforma as competências em funções e atribuições dentro do edital e depois a prova consegue, de fato, cobrar essas competências, não ser provas relativamente simples. Dá custo fazer um exame bom. E aí o foco do concurso público não pode ser um foco de culpa, porque aquilo vai ter uma implicação para o Estado a longo prazo, cujo custo de um exame mal feito vai ser muito maior. Então, essas são considerações mais gerais e amplas, Thiago, que eu faço e convido todos a... Desculpa, só para pegar um pouco o seu gancho, Fernando, essa observação sobre como que eu cobro desempenho, basicamente, como é que eu cobro desempenho, se eu tenho limitações num sistema de incentivo e penalização. Eu tinha na minha apresentação uma página que eu tirei, porque eu achei que estava muito fora da realidade de vocês, mas, quando a gente faz esse tipo de apresentação, eu costumo falar muito que a gente trabalha hoje com pessoas, colaboradores, dos agentes livres que a gente fala que é a geração Você S.A. Eu já cheguei a trabalhar com a editora Abril, que reclamava da mesma coisa, e a gente falava mas foram vocês que publicaram a revista Você S.A., que é literalmente Você S.A. Então, no setor público, o que é? A pessoa é um pouco isso, o interesse primeiro é o da carreira e o segundo é o do time ou da empresa ou do resultado. Então, pode ter, claro que tem diferenças, mas as questões, tem muitas questões de rotatividade semelhantes e de baixo comprometimento um pouco por causa disso. Os interesses ou os objetivos do time ou da empresa vêm depois dos objetivos da carreira da pessoa. E, por incrível que pareça, isso é só um testemunho, eu já conversei com vários, acho que são poucos os tipos de empresa que, porque tem um mito sobre a estabilidade, acho que é parte mito, parte a realidade, acho que vocês têm toda a razão e acho que é um problema difícil de endereçar. Eu acho que é uma realidade, é preciso instituir mecanismos de promoção, de incentivo à performance, mas, quando a gente fala em incentivo à performance, a gente está falando que a gente premia o bom desempenho e a gente penaliza o mau desempenho. É meio absurdo falar em só premiar o bom desempenho e é impossível penalizar o mau desempenho, isso não é mecanismo de incentivo. Agora, por incrível que pareça, talvez por uma série de questões administrativas e, por exemplo, do custo de recrutamento e seleção e assim por diante, é muito comum as empresas conviverem com um desempenho medíocre ao invés de, por exemplo, encerrar um contrato de trabalho ou ter qualquer outra forma de penalização, por incrível que pareça. Eu já ouvi reclamação das pessoas falando assim, aqui nessa empresa eu nunca vi alguém demitido por mau desempenho, as pessoas são demitidas por problemas sérios de atitude. que eu acho que, em princípio, deve ser a mesma coisa. É claro que, quando você está com uma pessoa com um problema sério de atitude, mesmo na gestão pública, aí você tem um problema. Uma pessoa que está totalmente comprometendo o trabalho do time não tem negociação. O problema já do desempenho medíocre, eu diria que é um problema comum e, por incrível que pareça, as empresas hesitam em tomar essa decisão mais final, que seria o encerramento de contrato de trabalho por mau desempenho. E elas buscam o caminho do treinamento, da capacitação, do desenvolvimento, mas, ainda assim, eu acho que não é a resposta. Eu acho que tem que, em alguns momentos, você precisa ter essa possibilidade. Mas eu acho que é bem semelhante. Fernanda, já que você tocou no assunto, entrou na roda, eu acho que tem uma questão bastante complexa quando a gente fala de desempenho, porque nós sabemos que o ideal é a gente conseguir comprometer, o ideal seria que a gente selecionasse as melhores pessoas para aquelas funções, que só viessem pessoas vocacionadas para o serviço público ou para a organização privada também, que aquela pessoa fosse vocacionada para aquela função, mas a gente sabe que isso é um tipo ideal. É um ideal que, por melhor que seja, a gente sempre vai ter dificuldade. E, talvez, a agonia dos gestores, a dificuldade, aquilo que consome e dá úlcera diariamente, que manda para o psicólogo, é um pouco tudo bem, eu nunca vou conseguir o ideal. Então, como que a gente busca esse comprometimento? Como que a gente pode tornar isso viável? Eu voltar para a equipe e tentar conseguir o máximo possível de comprometimento. Acho que você trouxe algumas possibilidades de conversa, mas será isso o suficiente? O quanto que isso consegue engajar as pessoas para aquele comprometimento com o resultado de fato do serviço? Sem esquecer que, às vezes, o serviço também maltrata a pessoa. Tem esse lado também. Eu não sei exatamente, acho que o Fernando pode falar um pouco mais sobre qual é o seu nível de liberdade para, dentro dos quadros, selecionar... Eu sei que tem movimentação horizontal e vertical dentro dos quadros, e qual é o nível de liberdade de qualquer líder para escolher a sua equipe. Mas, de novo, eu acho que a gente tem um pouco... Eu acho que eu sofro um pouco dessa deformidade, cada setor... Cada função tem um pouco a sua deformidade. Eu acho que eu sofro um pouco da deformidade de que desenvolvimento é uma resposta que eu sempre... É sempre uma primeira tentativa. É sempre uma resposta que eu sempre vou buscar desenvolver a equipe. Então, é por isso que eu... A gente acredita nessa transformação de um time que, por essa forma de liderança em equipe, por esse aspecto comportamental. Agora, eu acho que nem sempre isso é possível. Só por hipótese, vamos considerar que o concurso público fosse o modelo vigente, mas que a estabilidade não fosse como ela é. de novo, eu acho que a administração pública suponha... Então, suponha que eu pudesse... Eu sou um gestor, eu sou um líder e eu posso demitir o funcionário, eu simplesmente vou ter que fazer outro concurso e contratar um novo. É realista essa hipótese? No sentido... Não de que vai acontecer, mas poderia acontecer. Eu acho... Eu, pessoalmente, acho que eu ia sofrer muito mais para ficar demitindo e contratando e treinando e trazendo novas pessoas e desenvolvendo do zero novas pessoas se eu pudesse demitir os meus funcionários do que se eu me investisse no desenvolvimento da equipe e aí em vários aspectos, inclusive os comportamentais, que eu acho que endereçam muitas dessas dificuldades e, basicamente, endereçam os desvios de comportamento. Quando a pessoa não está lá de corpo presente, só está a carne lá e a pessoa está pouco comprometida, eu acredito que a forma de endereçar isso é no desenvolvimento do comprometimento e eu acho que isso é também só o começo. Eu acho que tem muitas... Eu acho que o desenvolvimento comportamental é rico e eu acredito muito nele. Eu não acho que a capacidade de... Eu não acho que o fim da estabilidade seria a resposta para esse desafio em particular do descompromisso. Pelo que eu disse, no setor privado é possível demitir e o descompromisso é raramente um motivo de encerramento de contrato de trabalho. Então, eu intuo que o caminho é outro e eu intuo que o caminho é o desenvolvimento, mas eu não tenho essa... Eu acho que é uma questão em aberto, de qualquer forma, e eu acho que é um desafio para o líder, talvez o maior desafio de liderança. Quer falar alguma coisa, professor, a respeito? Tentar completar aqui apenas na questão de que eu acho que, como a Fernanda apontou, o líder gestor ou o gestor líder no setor público tem que ser uma liderança baseada no seu exemplo. Ele é o exemplo, porque se o comportamento dele for discrepante do seu discurso com os seus liderados, o negócio vai sair de nenhum lugar para lugar nenhum. As estruturas de incentivo já são inexistentes. E aí, quando você olha muito desse processo de inovação que eu estava citando durante a minha apresentação, você vai para esses casos, é tipicamente o modelo de liderança é a liderança pelo exemplo. São pessoas que tomam o processo, se responsabilizam pelo processo, passam a se responsabilizar pelos resultados, conseguem comprometer inicialmente um conjunto de pessoas e depois aquilo vai ganhando uma dimensão um pouco maior. Você não vai comprometer todo mundo no início, mas você vai montando ali, vamos dizer, uma ilha de excelência dentro daquela área que aquilo depois, com o tempo, pode ir induzindo. Até mesmo aquelas pessoas que estão muito distantes, estão desinteressadas, e é importante também tirar aquele mito que está todo mundo desinteressado, todo mundo descompromissado. Isso também pode cair em uma vala comum. O que falta, muitas vezes, no setor público, sim, é essa abordagem comportamental inicial, que não tem. Então, imagine o seguinte, uma pessoa acabou de ser contratada em um concurso público. Vamos dizer que ela não tem um perfil tipicamente nem de concurseiro, mas também não tem um perfil daquela grande vocação para o setor público. Se essa pessoa, ao entrar, tiver um bom processo de acolhimento, tiver um bom processo de mapeamento das competências individuais, for uma pessoa certa, alocada no lugar certo, e tiver ali, durante um período de tempo, uma boa liderança, a tendência é a pessoa se desenvolver. Agora, e se desempenhar. Agora, se chegar, não tem acolhimento, sair de nenhum lugar para lugar nenhum, não tem nenhuma contratualização mínima de resultados, daqui a pouco, ela entrou dentro dessa seara maior de um comportamento descompromissado. E depois, é difícil resgatar. Então, a gente já subiria três graus se o gestor não descompromissasse o servidor. Exatamente. Não acabasse com o... Exatamente. E aí, eu acho que são ações tanto individuais desse gestor líder, desse gestor, mas também ações organizacionais, de valorização desse processo de acolhimento, do papel de liderança e assim por diante. A gente acabou estendendo um pouco mais do que o planejado nas exposições, então a gente já está indo para o encerramento. Se tiver alguma pergunta, é a hora, porque a gente já vai encerrar e vai ter um cafezinho de despedida aqui do dia para todos voltarem bem para o trabalho. Bom, eu queria fazer um questionamento que eu acho que vai mais para o professor Fernando, mas eu acredito que a Fernanda também tenha condições de comentar, que é a respeito da transparência e da participação social. E por que eu faço esse comentário? A gente sabe que com a lei da transparência que já estava prevista na Constituição desde 88, gerou um certo rebuliço dentro da administração pública por causa do costume com o que era obscuro. Aqui sou eu e decido e ninguém tem nada a ver com isso. Agora, a partir do momento que a sociedade entra na administração, ela começa a participar dessa gestão de uma certa forma, o gestor abre um pouco mão do seu poder. ele abre um pouco mão até daquela característica básica ou, vamos dizer assim, comum que a gente vinha carregando e muitos ainda carregam ainda hoje e gera um grande rechaço à transparência, considerando que a transparência é um desserviço à sociedade porque vem atrapalhar o andamento do nosso dia a dia de trabalho porque eu tenho que parar de fazer tal coisa para prestar informação como se não fosse parte do serviço prestar essa informação e manter a informação bem organizada para que todos saibam o que está acontecendo. Aliás, todas as empresas têm que fazer a sua exposição, a sua prestação de contas, senão é uma penalização. O que a gente poderia falar um pouco mais a respeito desse assunto e como que isso afeta diretamente a gestão e os gestores? Muito bem. Bom, é importante dizer que todo esse debate da transparência e do controle social, embora pareça novo do ponto de vista da práxis, de fato é, mas do ponto de vista da lei é antigo, antiguíssimo. Depende da interpretação que a gente dá para isso. É isso que às vezes os gestores públicos não se atentam. Está lá na Constituição, no artigo 37, o princípio da publicidade. a gente pode encarar a publicidade desde uma publicidade passiva, está aqui, é isso que tem, até você abrir ou escancarar as portas do Estado. Isso tem a ver com o seguinte, primeiramente, mudança do perfil organizacional, de sistema fechado para sistema aberto. A gente tem uma herança autoritária muito forte, e aqui eu estou usando o termo autoritário não no sentido de autoridade, autoritária no sentido de autoritarismo, onde os processos decisórios eram muito fechados, muito insulados e baseados em um conjunto de pessoas. E a gente tem que agora desconcentrar esse poder e jogar esse processo decisório, vamos assim dizer, para outros atores. Isso faz parte também do próprio papel do Estado. O Estado, no passado, era um Estado produtor. Durante a segunda metade do século XX, Estado produtor, Estado desenvolvimentista, de bem-estar social. O Estado hoje, além de produtor, é Estado regulador, Estado indutor. muitas atividades o Estado não vai ter capacidade de fazer por si só. Então, o Estado vai se abrindo, vão sendo criadas as chamadas redes de políticas públicas. Essas redes incluem atores do Estado, da sociedade civil, e esses atores começam a ser copartícipes no processo de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas e dos serviços públicos. Isso tem um outro nome para isso, é a coprodução. um nome muito utilizado na literatura internacional, chegando aqui na literatura nacional. O que é a coprodução? A gente começa a observar esses novos formatos organizacionais de produção de serviços públicos, que são desconcentrados, sejam para atores organizacionais ou para atores individuais. E a própria tecnologia de informação e comunicação contribui para isso. Então, na medida em que esses processos vão acontecendo, é normal que haja resistências, barreiras, isso afeta. De um ponto de vista cultural, nós gostamos muito de concentrar poder, nós não gostamos de se concentrar, isso faz parte da nossa formação sociocultural, mas nós vamos ter que aprender a se concentrar. E, quando eu falo nós, o Estado, está tendo que aprender a se concentrar poder e a dividir esse poder com a sociedade civil, e, consequentemente, o gestor público vai precisar dividir esse poder com atores que não são atores estatais, que estão na sociedade civil. E aí muda o papel do gestor. O gestor, nesse momento, vai passar a ser, em alguns processos, muito mais um facilitador, muito mais um coordenador de atividades que vai pegar atores do Estado, da sociedade civil, muito mais um indutor de atividades. isso é natural. Se a gente parar para pensar em inovações em políticas públicas nos últimos 15, 20 anos, tem muitas dessas inovações que partem de processos da sociedade para dentro do Estado. É a sociedade cutucando. São atores que começam a influenciar na formulação. Isso já, por si só, é desconcentração de poder e inclui processos de transparência e controle. O processo de transparência é muito mais amplo do que a gente só pensar a divulgação de dados aqui e acolá. A grande polêmica da divulgação dos salários é que uma coisa é a divulgação por si só. Aí, tudo bem. Outra coisa que, às vezes, o Estado vai precisar atuar na comunicação é a forma que a mídia se apropia desses dados e divulga isso para a sociedade. Eu lembro, ano passado, só para contar um caos, encerro aqui a minha participação, no mês de setembro do ano passado, sempre fui favorável, em segunda instância na Justiça, a Folha de São Paulo conseguiu a Folha de Salarial da USP. E aí pegou e criou aqueles infográficos, entre, veja quanto cada professor ganha. Perfeito, pode ver, é público, mas não teve o cuidado de dizer, olha, isso que está sendo divulgado, é isso, 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 isso me gerou um aborrecimento. Os recursos na USP de projetos estavam contingenciados durante seis meses e o meu recurso de projeto vem de uma vez só. Resultado, eu, o mero professor, doutor, com menos de dez anos de universidade, aparecendo com salário, porque veio acima dos professores titulares da minha unidade. E começa aquele questionamento, nossa, mas como? E aí eu simplesmente peguei meu olerite e mandei no mailing com os trezentos professores da IACHU, eles falaram, está aqui, vocês podem ver, meu salário é esse, mas nesse mês entrou. O debate é claro, a gente está aprendendo com isso, mas acho que as novas gerações vão se aculturar com essa questão mais aberta, mas acho que o impacto mais importante é essa desconcentração de poder e a criação de ambiências, estruturas e processos que facultem a participação da sociedade civil. Só uma coisa, mas, professor, você não acha que isso até, porque isso gerou o caos em torno de um salário, isso não tem a ver também até com a nossa sociedade, a cultura autoritária, no qual a gente segue, apesar de às vezes achar que não, mas a gente tem uma postura bastante contra esse controle, que a própria sociedade não sabe lidar com isso. Então, o que é importante? É saber quanto o meu colega ganha. Sim, é uma questão personalista. Qual está sendo o histórico de gasto, onde estão sendo investidos, isso não se torna. Sim, sim. Então, existe uma imaturidade, inclusive cultural, para lidar com isso, no qual a preocupação principal é a picuinha do seu vizinho quando ele ganha. E essa imaturidade, vamos assim colocar, está tanto na estrutura do Estado que reflete essa estrutura da sociedade. É uma questão que vai da sociedade para dentro do Estado. E aí, é a mesma questão, Tiago, não só com o processo de transparência, mas como outros institutos que foram sendo colocados da sociedade ainda, está no processo de aprendizagem social, participação. Participação, muitas vezes, a sociedade está completamente despreparada do ponto de vista de educação política. Então, você passa a ter, muitas vezes, o quê? A apropriação desses espaços públicos de participação por interesses privados. Organizados. Vamos entrar, organizados para cá, Você vê as discussões nessa assembleia, os grupos que participam são ínfimos. Sim. O quanto a sociedade de fato participa. Então, o professor Fernando Abruz até coloca do risco, às vezes, dessa participação que algumas associações de grupos que são mais organizadas estão mais voltadas que acabam ganhando. Eles que vão lá e ganham. Então, a gente pode pensar, vamos pensar um determinado processo, uma grande audiência pública para a discussão de um plano diretor. Quem vai se apropriar? São os grandes grupos imobiliários que vão lá mandar os seus atores que estão interessados. Obrigado. Perfeito. Fernanda, como é isso nas organizações em geral, essa transparência? Acho que esse caso dos salários, eu não sei, eu não acompanhei, não acompanhei. Na governança corporativa, teve um esforço enorme em expor os salários porque estava muito ligado. Na verdade, a gente fala que a governança corporativa também falha periodicamente e miseravelmente, porque a crise financeira foi uma falha gigante. Aquela quebra daquela empresa americana de energia, acho que foi quando? Em 2002, 2003, a Enron, também foi um fracasso retumbante da governança corporativa. E eu acho que é mais... O nosso modelo corporativo é muito diferente do modelo americano, mas a gente acaba importando muita coisa. De fato, tem dirigentes que têm ganhos espetaculares espetaculares e que distorcem um pouco, criam muito conflito de interesse. Acaba tendo muito conflito de interesse, de incentivos entre o agente e o principal, que a gente fala em governança corporativa, mas é muito combatido. Aqui no Brasil, muitos conselheiros de empresas entraram com liminares na justiça para não divulgar os seus salários. Agora, eu acho que é uma questão de aculturamento. uma experiência que eu tive na área industrial que foi bem impressionante foi quando tinha um visitante do Japão, não sei se era de um estaleiro ou de uma siderúrgica, visitando uma empresa no Brasil, e aí eles estavam falando sobre as normas e procedimentos de segurança e saúde de trabalho, e, sei lá, tinha algumas dezenas de milhares de normas que provavelmente nem eram lidas. ficavam lá guardando poeira, e aí eles estavam comparando a quantidade de normas de saúde e segurança de trabalho numa indústria brasileira e numa indústria japonesa. E ele falou assim, ah, não, lá são, sei lá, 15 normas básicas e só de saúde e segurança do trabalho, e aqui eram, sei lá, 40 mil. Cada norma tem as subnormas. É, porque lá tem uma necessidade menor, porque tem uma cultura muito diferente de organização e disciplina no trabalho. Eu acho que, para mim, essa foi quando as diferenças culturais mais gritaram na minha cara, o que é você precisar de 40 mil normas ou 15? É uma diferença cultural enorme. Então, eu acho que é difícil escapar disso. Realmente, é chato falar isso, é um aculturamento. Putz, é uma coisa tão difusa que eu também queria dar uma resposta melhorzinha, um pouco mais específica. Mas eu acho que tem uma componente de aculturação muito forte. Eu acho que vamos empenhar. Eu acho que a gente tem que acreditar nesse processo. Até porque a gente, às vezes, pode achar lindo o T15, mas quando acontece com a gente, perguntar onde está escrito isso. Qual decreto? É, exatamente. Não é responsabilidade minha, tinha que ter uma norma. Eu nem pensei. É, teve esse caso de um acidente sério numa mina da Vale, porque eles têm essa regra de que quando entra numa mina ou num certo tipo de instalação, não me lembro qual, tem que tirar o crachá e pendurar do lado de fora. Se acontece um acidente, as pessoas sabem se tinha alguém lá dentro e quem era. E aí, um cara entrou, não deixou o crachá do lado de fora. E aí, teve um acidente, não sei se ele ficou preso, o que aconteceu. E aí, ele ficou desesperado para... Não, não precisa me salvar, mas põe o meu crachá lá na porta, sabe? Porque a primeira coisa... Põe o meu crachá lá porque eu não cumpri a norma. Mas, putz, era para te proteger a norma. Era uma situação que chega a ser bizarra. Até isso me chamou a atenção para a gente finalizar a respeito de um ponto, Fernando, que é o brasileiro... Oi? Eu acho que não. Ninguém levantou a mão. Tem alguma pergunta? porque todo mundo já foi embora. Ah, tem uma. Então, Sandra, por gentileza, mas, para finalizar a minha intromissão, que é a respeito de o quanto as normas, às vezes, se tornam também um escudo para a decisão. É muito mais fácil você tirar essa responsabilidade de si e colocar dentro de uma norma, de um decreto. Ah, estou apenas cumprindo ordens. ou não tinha nada que me dizia para fazer aquilo. Isso. Vai fazer a pergunta, por gentileza. É isso mesmo. E aí a gente já encerca. Eu queria só se achar esse livro. Não sei se já é boa tarde. Bom, eu sou Sandra Souza, da Fundap, e a Sandra a quem o professor se referiu. E eu quero agradecer pela referência. Mas a minha pergunta é o seguinte. Nós olhamos, tanto na exposição do professor como da Fernanda, a questão da liderança do ponto de vista do líder para os seus colaboradores. Como é que esse exercício deve ser? A minha pergunta é, seja na empresa ou seja na organização pública, critérios para que nós tenhamos gestores, líderes, existem? Eles são praticados? Eles são necessários? Essa que é a minha pergunta. Obrigada. Critérios, desculpa, só critérios de seleção? Para definir quem vai ser o gestor, quem vai ser a liderança. Os processos de assessment... A empresa é. A empresa tem uma indústria de avaliação e assessment e o que pode, o que não pode, qual o potencial, qual o desempenho. Então, eu acho que no setor privado é uma é uma pletora de questões que eu acho que tem a ver. Acaba quais que são os principais critérios que e varia muito, varia muito de empresa para empresa, acho que varia muito de nas culturas das empresas. As empresas têm culturas muito diferentes. A gente estava falando sobre a Petrobras outro dia, que teve muito problema de governança, mas que também é uma empresa muito hierarquizada, onde é difícil ter um whistleblower, que a gente fala, alguém que levanta a voz sobre alguma questão que esteja dando errado, porque tem uma cultura muito hierárquica. Tem outras empresas que têm uma cultura ultra competitiva, principalmente empresas que são controladas por agentes fundos de investimento ou bancos de investimento, esse tipo de coisa, fundos de participação privada, etc. Então, eu acho que eles vão ter critérios diferentes. Em geral, eu acho que tem um fator grande ligado ao engajamento, capacidade de engajamento e de inspiração, é uma palavra meio, mas de engajar a sua própria equipe, o potencial de realização de projetos, orientação para resultado é um grande critério, acho que de seleção de líderes, o que eu não acho que não tem problemas, eu acho que pura orientação a resultado mata todo o espaço para discussão e reflexão sobre qual é o caminho correto, e eu acho que a gente vê muitos líderes que não permitem, não permitem parar, eu não tenho certeza, vamos pensar um pouco mais, é muito feio isso no setor privado, eu não tenho certeza, preciso pensar um pouco mais, putz, tira esse cara daqui, pelo amor de Deus. Então, eu acho que precisa de um equilíbrio, mas eu diria, pela minha experiência, em maior ou menor grau, é orientação para resultado, capacidade de engajamento da equipe, disciplina em questões básicas de acompanhamento de gestão, metas, etc. Eu diria que essas são as principais coisas que eu vejo. Bom, creio que a discussão no setor público ainda é incipiente, quando estamos falando de gestores, estamos falando daqueles que vão ocupar cargos de assessoramento e direção, os DAS, independente do nível, desde um nível mais micro-organizacional até chegar a um nível macro-governamental. Esses critérios a gente pode dividir em critérios técnicos e critérios gerenciais, as iniciativas que nós temos no Brasil de critérios, algumas certificações profissionais que são utilizadas então como critérios técnicos para assumir alguns DAS, temos modelos disso, em alguns estados brasileiros, Minas Gerais tem, São Paulo tem para uma área. No governo federal tem um estudo recente da ENAP, que foi feito no âmbito de um curso de especialização e gestão de pessoas na ENAP, um levantamento de órgãos públicos, quais são os critérios que são utilizados para nomear as pessoas nos cargos de direção e assessoramento. E aí acabou se encontrando esses critérios em algumas organizações onde as pessoas de carreira já estavam institucionalizadas há muito tempo nesses cargos de direção e assessoramento e as carreiras também estavam empoderadas para propor esses critérios. Então, você acaba vendo a presença desses critérios diretamente relacionado ao grau de profissionalização da organização. Então, se encontrou alguns critérios como esse em algumas organizações da fazenda, em algumas organizações do planejamento. Então, isso depende do grau de profissionalização e mesmo de institucionalização. mas também quanto mais distante você vai dessas organizações em direção a áreas pouco estruturadas e com presenças de carreiras, aí é claro que o critério se torna muito mais subjetivo. Podendo ser uma escolha pessoal baseada em critérios técnicos ou gerenciais até uma escolha pessoal baseada na ausência de critérios ou critérios relacionados a um processo personalista baseado num clientelismo num fisiologismo ou mesmo no nepotismo. Essa discussão precisa ainda eu acho que crescer. O que a gente tem em termos de avanços é que uma quantidade de cargos em comissão em algumas carreiras precisam ser ocupadas por pessoas da própria carreira. Isso inibe um processo amplo de loteamento e mesmo assim permite um equilíbrio de que pessoas da carreira que são efetivas versus pessoas que vêm de fora ocupem os cargos. Agora, eu acho que independente disso, claro que essa é uma discussão que precisa avançar no Brasil pela nossa tradição fisiológica e clientelística que ainda permanece muitas vezes e a forma em que cargos no setor público são utilizados como processo de barganha e, inclusive, uma reforma política no Brasil passa por isso. Não tem como falar de reforma política se você não revisar esse futuro de cargo, porque uma das formas de você manter o processo de barganha é a partir da questão de cargos públicos. É avançar mesmo com esses critérios, mas, se avançar com esses critérios, tem que ter um cuidado em termos de não serem nem critérios corporativistas pensando em uma proposição que venha de pessoas que sejam de carreiras efetivas e nem de critérios políticos como proposição de pessoas que vêm de fora. A gente tem que pensar nesses critérios relacionados à competência daquele órgão, daquele cargo e o desempenho das pessoas. Então, acho que, para a gente pensar em critérios, também tem que estar muito definido as funções e atribuições do órgão, dos objetivos, para a gente fazer essa relação. Porque, se não, corre no risco também de a gente fazer um debate corporativista. Põe uns critérios aí que é para dar privilégios para um determinado segmento em detrimento de outro. Muito bem. Bom, professor Fernando, Fernanda, muito obrigado. Queria agradecer também a todos que ficaram aqui conosco. Queria dar apenas alguns informes rápidos. Lembrando que este evento foi gravado e estará disponível no site da Unidade Central de Recursos Humanos de Capacitação, que é capacitacal.planejamento.sp.gov.br. Convidamos também a todos que gostam do tema e de outros temas também a conhecer o nosso canal no YouTube. Lá a gente coloca conteúdos relacionados à gestão pública semanalmente, então toda semana tem um conteúdo novo, é youtube.com.br o CRH21. Em outubro nós estaremos realizando o quarto congresso sobre gestão de pessoas no setor público paulista. Faço o convite a todos, lembrando que as vagas estão acabando, 75% delas já foram preenchidas, então quem tiver interesse está na hora de a gente correr com aceleração e também que a partir de setembro provavelmente nós iniciaremos um ciclo continuado de debates sobre ética no serviço público, que é um tema bastante relevante, o qual vocês já ficam sabendo e se preparem também para viralizar entre os seus colegas para a gente discutir dentro do Estado de São Paulo. Mais uma vez, obrigado a todos, informo que está sendo oferecido pelo Detran mais um lanchinho para a gente poder aumentar a nossa barriguinha, afinal de contas tanquinho é coisa do passado, hoje em dia tem que ser lava e seca. A lava e seca, você pode ver, todas são um pouco mais arredondadas, foram dois anos assim. Muito obrigado. 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 Obrigado.